Fala rapaziada, eu sou o Galvatron, hoje eu trago um vídeo pra vocês Sobre como conseguir presentes, como conseguir amigos, qualquer um dos dois No Pokémon GO, tá bom? É um método que você não precisa realmente ter amigos jogando Mas você consegue ter pessoas que jogam abrindo seus presentes e te mandando presentes Vou mostrar pra vocês hoje e bora pro vídeo Bom, primeiramente, vocês vão ter que entrar aqui no Pokémon GO de vocês, tá bom? Vão ter que vir aqui em vocês, em amigos, adicionar amigos E pegar esse código aqui, tá bom? Esse código aqui que vocês precisam Copia seu código e você vai vir num site Esse aqui é o site, tá bom? Ele funciona pro celular também, eu tô no PC porque é mais fácil aqui pra minha gravação Mas é a mesma coisa no celular Aparece aqui embaixo, o nome do site é Pokémon GO Friends Codes Aparece aqui embaixo, vai por o número do seu código Inclusive esse aqui é meu código, tá bom? Quem quiser adicionar, pode adicionar Eu costumo aceitar Coloca o seu país, tá bom? Pelo menos é onde você joga Não precisa ser muito bem o país Onde você joga ainda, porque quem usa fake GPS Pode colocar em outro lugar Então, gente, que eu jogo, cadê? Aqui, Brasil, seu time Põe assim pro seu time, você ganha bônus Pela pessoa ser do seu time E aqui é a melhor parte Ação nos presentes Você vai só mandar Você vai só abrir Ou você vai abrir e mandar presentes? Deixa nos dois, tá bom? Porque daí você manda presente pra sua relatória E abre Dá um submit code Beleza Ó, vai dar aqui Espera carregar Pronto, ó Deixa eu estar lá dentro aqui, tá bom? Pode colocar isso mais uma vez Se você parar de receber Mas se você pegar isso aqui E descer aqui embaixo Você vai ver vários códigos E é aqui que as pessoas aceitam, tá bom? O azulzinho aqui é do seu time Tá bom? O resto é de outros times E daí o que você faz? Manda convite pra esses códigos Por quê? Porque são pessoas que colocaram as coisas aqui E apareceram aqui E você simplesmente pega o seu celular Tá bom? Tô aqui com o meu celular Código QR Pra ler aqui, ó E vou ler um aqui, ó Enviar É um cara aleatório Ele é do time azul E colocou aquelas coisas E eu mandei um pedido pra ele Pronto E vai fazendo isso Essas pessoas são pessoas que te mandam E é Presentes Que fazem várias coisas, ó Outro cara aqui Agora foi Enviar também Pronto, entendeu? É basicamente assim que funciona Olha o tanto de pedido que eu tenho aqui Olha o tanto E olha o tanto de amigo que tipo Me manda presente assim Também Então tá claramente funcionando, tá bom? Esse é o método Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixar o like aqui embaixo Se inscreva no seu canal É isso Valeu Eu fui Tchau